E aí galera, beleza? BB Games na área aqui mais uma vez, trazendo mais uma série do canal, tunando o carro pra inscrito. E hoje eu vou estar tunando o Osiris, cara, por Ralf's Games. Faz tempo que ele pediu, cara. Na verdade eu tinha até tunado já esse veículo, cara. Eu tinha feito vídeo, mas tive que formatar o PC e perdi, cara. Tinha feito dois vídeos aqui da série e agora eu vou ter que me fazer de novo, tá? Em uma live anterior eu tinha pintado o carro e agora eu vou lá fazer a pintura conforme o Ralf's Games pediu. Vamos chegar aqui já em Los Santos Augusto, velho. Eu espero que ele goste da pintura que ele pediu, né? Ele pediu azul e preto. O que pode o melhor mecânico de Los Santos fazer pra você? Cara, na verdade não vai ter muita coisa pra fazer. Na verdade só vou mexer na pintura agora porque... Ele já tá tunado, né, cara? Vocês podem perceber que ele já tá tunado, tudo no talo. O problema mesmo é que eu perdi o vídeo e tô fazendo de novo. Então vamos dar só uma conferida, ver se falta alguma coisa. E se faltar a gente vai acrescentar aqui no vídeo, né? Mas aparentemente acho que tá tudo tunado. O neon tá azul também, né? Pra combinar com a cor que ele pediu. E vamos ver o que falta aqui, cara. Olha lá, o neon tá azul. Fechou. Vamos ver se eu posto ainda hoje esse vídeo, cara. Hoje é dia 19 do 10. Vamos ver se consigo postar hoje. Ainda vou tentar postar o outro ainda hoje. Vamos embora, cara. Na moral. Aí ele pediu azul. Eu vou jogar um preto aqui. Que dizem que é bom jogar um preto antes de... Que ele tava cromado. Antes de jogar em cima do cromado e jogar uma tinta mais escura. Preto. Pra realçar a nova pintura. Então vamos lá. Vamos assar esse azul que ele pediu. Acredito que o preto seria a secundária. Vamos embora, azul. Coloquei metálico mesmo. Vamos colocar... O preto aqui. O preto já tá na moral, mano. O preto ficou com uma secundária já. Fechou, cara. Não tem muita coisa. Acredito que foi essa cor que ele pediu mesmo. Tá aí, Ralph's Game. Conforme você solicitou aí, cara. Desculpa a demora. Espero que você tenha gostado aí do... Da série, do Osiris, que nem você pediu. A roda, você não deixou o modelo. Eu escolhi essa aí mesmo. Ela é esportiva. Pneu personalizado também. Né? Vamos embora, cara. É isso aí. Acho que tem mais nada pra colocar no carro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá tudo... A saia, tudo normal. Fechou, galera. Acho que é isso aqui mesmo. Galera, é essa aí. Mais uma série do canal. Tá com tudo. Tá tudo tunado no zero. Ralph's Game, muito obrigado por ter participado da série, cara. Por ter deixado seu comentário. Por ter pedido a cor, o modelo do veículo. Desculpa a demora, velho. Espero que você goste aí. Entendeu? Que você venha curtir. Espero que você compartilhe. Deixa seu like. Se você gostou, já deixa aí no comentário também. É isso aí, galera. Se você quer participar também, já deixa aí no comentário o veículo e a cor e o tipo de roda, cara. Muito importante você deixar o tipo de roda e a cor do veículo que você quer, cara. Porque é a parte que eu mais demoro aí na tunagem. Esse foi rápido, cara, porque eu já tinha tunado esse veículo, né? Eu já falei. Só mudei a pintura mesmo. E é isso aí. Galera, se você é novo no canal, não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe, deixa seu like e deixa as favoritas aí pra você estar sempre por dentro aí das novidades do canal do BV. Tá? Esse dia tem trabalhado muito. Não deu pra mim fazer live. Teve um dia aí, na semana em que minha internet caiu. E não voltou mais na hora que eu tava fazendo live. Tava com três horas de live. A internet caiu e não voltou. Voltou só no dia seguinte. No dia seguinte não deu pra mim fazer live. Porque tava trabalhando demais, cara. Nossa senhora. Como eu trabalhei essa semana. E tô de volta, cara. Graças a Deus peguei uma folga amanhã. Que é dia 20. Justo no dia aí da nova atualização. A nova DLC tão esperada aí, né galera. Não deu pra colocar nada sobre a nova DLC. A Low Rides, né. Eu acho que é isso o nome, cara. Muito esperado essa DLC, cara. Não dá pra customizar os veículos por dentro. Tem também a BN's Original Motor Works, né. Que é amanhã também a grande inauguração. E vamos ver, cara. Vamos estrear essa nova DLC amanhã com chave de ouro na live do BV. É isso aí. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Deixa seu like. Compartilhe. E divulgue. Aquele abraço e até mais. Valeu. Fui.